Decreto presidencial estabeleceu a oferta de 708 blocos exploratórios e três áreas na área de petróleo e gás. Segundo o governo federal, há 57 empresas inscritas interessadas em investir nessa exploração, contemplando desde companhias de pequeno e médio porte até grandes companhias internacionais do setor de petróleo e gás. O governo afirma que investimentos público-privados vão ser o grande motor da retomada econômica no pós-pandemia. Reportagem Paulo Oliveira